E aí, buzineró amigo, beleza? Dá uma olhada nessa Ranger aqui, olha que maravilha, né? Passou aqui na sua buzinas, com a ponta abaixada, que você já sabe, né? Ela vai na grade, vou mostrar pra você aqui onde ficou. Olha ali, ó, showzaço, motorzinho também ali no meio. Relezinho, fuzil, é o básico, né? Quer tocar legal? Se passa aqui na sua buzinas. Eita, buzina forte, cara! Você vai gostar, você vai curtir demais as buzinas aqui, dá só buzinas!